Olá povo querido, povo de Deus, talvez você ainda não saiba, mas eu sou aqui do Rio Grande do Sul, sou porto-alegrense e todos à minha volta, muitos familiares, amigos, perderam tudo nessa enchente. Não é algo de nos alegrarmos, há muitas pessoas que realmente perderam o amor. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E nós vemos muitos comentários tristes, nós vemos pessoas falando mal, colocando como uma situação que a gente deveria realmente passar por isso. Minha prima tem uma criança especial, teve que sair de dentro da sua casa, deixando tudo para trás, leite, fralda, porque ela perdeu tudo na sua casa, ela foi tirada de lá, às pressas, meu tio, ele ainda nem sabe porque ele foi levado para outra localidade e perdeu tudo na sua casa, a casa foi tomada de água até o teto, só restou a ponta do telhado. E será que as pessoas não entendem a gravidade disso? A palavra realmente ela é viva e ela está mais atual do que o jornal que nós vamos ver amanhã ou ler amanhã, como diz Billy Graham, porque nós vemos uma falta de amor pela parte política, pela parte dos governos, que não moveram muitos esforços. Canoas, houve muitos óbitos nas UTIs por não ter como retirar aqueles pacientes de lá. Você acha que isso não é falta de amor ou de empatia? Pessoas vendendo um fardinho de água por R$ 70,00, um fardinho de água que muitas vezes custa R$ 1,79, R$ 1,00 e as pessoas vendendo a R$ 70,00, um fardinho de água. Eu digo à população, amigos, irmãos, se você é uma pessoa que não foi atingida, não faça, não pegue o que você não precisa, não abasteça o que você não precisa. Deixe para quem realmente precisa neste momento. Deixe que o amor realmente de Cristo transborde sobre os corações. Mostre este cristianismo que você carrega. Foram tantas coisas que nós vimos, nós fomos barrados de levar alimentos em certos lugares, não deixaram que vinhéssemos entrar com alimentos em muitos lugares, por simplesmente politicagem. Será que isso não é falta de amor? Se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. As pessoas simplesmente queriam um café e não tinham. Não tinham um café para tomar. E em muitos lugares fomos barrados de entregar este café. Interessante, não é? Que você possa realmente orar e agradecer por tudo aquilo que você tem, porque muitas vezes você está em um lugar confortável, não foi atingido. Você tem a sua cama quentinha, você tem a sua comida, os seus familiares estão bem. Agradeça a Deus, seja grato por isso. Devemos agradecer também por aqueles que, sem ter recursos financiados por governo, por prefeituras, disponibilizaram o seu tempo, o seu amor, os seus esforços para estar colocando até mesmo a sua vida em perigo. Resgatando, resgatando vidas, resgatando crianças, resgatando idosos dentro dos lares que não podiam se locomover. É algo realmente triste, você não tem noção. Olhar pela televisão é uma coisa, mas você ir e olhar a situação. Animais, meu irmão foi um que ajudou a resgatar mais de 20 animais, da tia da esposa dele, que ela estava ilhada no segundo andar com estes animais, que foram deixados para morrer e ela resgatou todos estes animais. E a sua casa também foi afetada e ela teve que sair de lá às pressas, resgatada e resgatar todos estes animais. É algo realmente triste, mas também vemos que o amor ainda, em alguns corações, é algo profundo. Porque até mesmo à madrugada as pessoas continuavam nos barcos, fazendo esforços para resgatar aqueles que tinham uma necessidade. A empresa ao qual eu trabalho, ela disponibilizou água para todos que precisam ir ali pegar água. Realmente há pessoas que estão com o seu coração aberto, mas a gente vê que a gasolina já foi para 10 reais o litro. Será que isso é legal? Eu acho que não, não é verdade? Não é hora de falarmos de governo tal, governo tal, não. Mas poderia ter sido feito muito mais. Resgatado mais vidas, havia crianças mortas, boiando na água. Você sabe o que é isso. Imagine você nesta situação com seu filho, seu bebê. Houve um pai que resgatou seus dois filhos e não conseguiu voltar para pegar a mãe. Há tantos fatos, há tantas coisas. Eu moro aqui em um lugar um pouco mais alto, não fui afetado. Mas à minha volta, meus amigos, irmãos, familiares foram afetados, perderam tudo. Você sabe o que é perder tudo. Você olha, dá valor para as suas coisas materiais. Você dá valor para tudo o que é material. Hoje. Mas eles perderam tudo. Mas não perderam a fé. Não perderam a esperança. Não perderam as suas vidas. Ore pelo Rio Grande do Sul. Ore para que Deus mova os corações neste tempo. Porque não é só neste momento, mas também pós as águas baixarem. Haverá tanta sujeira, tanta lama, tantas doenças que podem vir depois de uma pandemia. Você sabe, a leptospirose é uma. Pode afetar tantas pessoas. Mas no momento eles não pensam nisso. Mas pode afetar. O centro de Porto Alegre está totalmente tomado pelas águas. Mercado Público de Porto Alegre. E todos os outros bairros das ilhas de Porto Alegre estão tomados pela água. Então eu peço a você que ore por nós, que ore pelo povo do Rio Grande do Sul. E se você sentir de Deus dentro destas possibilidades, ajude. Ajude o próximo. Plante uma semente de amor neste tempo. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus dê força para um recomeço. Que Deus dê força para aqueles que perderam seus entes queridos. Que o Espírito Santo conforte a cada coração. Que o Espírito Santo fortaleça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os nossos irmãos. Que eles possam voltar para os seus lares. E ter paz nos seus lares. Movimenta, Senhor, os corações dos governantes desta terra. Amolece o coração deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. No nome poderoso do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Amém.